A questão da criança e do adolescente, quem são eles? Essas pessoas que ainda estão em formação, em processo de educação, de desenvolvimento, um desenvolvimento intelectual, físico, emocional, energético, mental. Então, isso nos leva à conclusão de que o mundo da criança e do adolescente é um mundo completamente diferente do adulto. De tal modo que se faz necessário a pergunta, o que toda criança deseja? Se não atenção, se não apoio, carinho, cuidado, reconhecimento, segurança, proteção, aprovação. É o que toda criança deseja. E as crianças, e vamos aqui colocar uma divisão, gostaria de colocar aqui uma divisão. As crianças que hoje são adultos, algumas pessoas aqui que foram crianças no século passado, e essas crianças de hoje. Bem, as crianças da nossa época, elas tinham dois espaços, basicamente. O espaço familiar e o espaço da escola. E nesses dois espaços, havia, você pode ter elementos de conflito, elementos de harmonia, e ou ambos os elementos dentro dos dois espaços. Já as crianças do século XXI, elas têm mais um espaço, que é o espaço virtual. Então, passa a ser um diferenciador que, em vez, que traz mais complexidade, que traz mais elementos de complexidade do que, propriamente, elementos de solução. Então, conviver nesses três espaços, família, escola e o ambiente virtual delas, passa a ser um desafio, um desafio ao qual eu já ouvi em outras palestras, um desafio para a psicologia, de se questionar se os métodos psicológicos, até então desenvolvidos para os jovens e crianças do século XX, são apropriados às crianças do século XXI. E a maioria dos, pelo menos foi o que a fala, foi consolidada no sentido que não. Que até mesmo a psicologia precisa desenvolver métodos de trabalho que acompanhem, alcancem esse desafio dessa criança virtual. E quem é essa criança virtual? É claro que a rede de proteção que é construída sobre ela, e aí temos família, escola, religião, esportes, isso são elementos de proteção a qualquer ser humano, em qualquer idade, principalmente a criança. Mas você tem também certos perfis de sujeitos hiperativos, hiperconectados, hiperatentos, que fogem àquilo que tivemos no passado. Não tínhamos essas referências. Então, esses espaços todos, da família, da escola, a criança muitas vezes acaba não encontrando um arquétipo, um modelo. Quando você tem, basicamente, tanto na família como na escola e no ambiente virtual, dois elementos, ou um elemento de acolhimento, ou um elemento de separação e de divisão. Quando você está dentro de um elemento de divisão e de separação, você não vai encontrar ali um arquétipo, um modelo, ao qual você possa se referenciar. Então, você perde as suas referências. E as consequências disso é o abandono, a rejeição, o medo, a vergonha, a desaprovação, a transtornos alimentares, transtornos mentais. Quando você tem o acolhimento, você tem exatamente o inverso disso, e a construção de uma rede de proteção através do esporte, através da educação e tudo mais. A questão, então, para impedir esses avanços de progressões mentais, é necessário o reconhecimento e o diagnóstico precoce, a qual todos nós compartilhamos a ideia de uma prevenção, de se trabalhar em prevenção a um sofrimento familiar, a um sofrimento dentro da escola, a um sofrimento dentro do espaço virtual. E, se diagnosticado algum transtorno, colocar essa criança realmente, um adolescente, numa rede de proteção. Nesse sentido, eu anotei aqui atentamente a fala da doutora Célia Duarte, que fala da estratégia de atendimento de psicoeducação, o que me parece ser extremamente importante, porque é uma linha de prevenção a que você não tenha problemas na saúde mental. É a identificação precoce. A CEMED tem um trabalho importantíssimo, que é o da valorização da vida. Agora, a Sejuve criou também o Quem Ama Cuida. Eu gostaria aqui de registrar que a Defensoria Pública, desde 2001, vem trabalhando essa temática da prevenção ao suicídio e identificou no GAVE um importante elemento de prevenção. E o que foi que a Defensoria propôs à Secretaria Municipal de Saúde e ao GAVE? A incorporação do GAVE à rede pública de saúde, de modo que ele tivesse um canal direto com a rede de atenção psicossocial, na época coordenada, então, pelo doutor Eduardo e agora pela doutora Gislaine. As pessoas que ligam no GAVE e compartilham a dor delas, pelo 0800 750 5554, elas podem, ali mesmo elas já manifestam ideias de suicídio. Essas pessoas precisam ser pinceladas, resgatadas desse momento e incluídas dentro de uma rede de proteção. É um momento importantíssimo de você resgatar adultos, muitos adolescentes, e colocá-los dentro de uma rede de proteção antes deles praticarem a tentativa, antes que eles ainda estão em desenvolvimento de uma ideação suicida. Ela ainda não está concretizada. Isso é extremamente importante. Então, o GAVE passa a ser um elemento fundamental quando nós pensamos em construção de uma rede de proteção. Também, a questão das dificuldades de se lidar com a família, colocada pela professora Rivali. Essas dificuldades, sem dúvida, elas aparecem. Agora, a questão, então, que a Defensoria vê para suprimir essas dificuldades, aqui vêm as sugestões da Defensoria. Nós temos que repensar o formato das medidas de internação de adolescentes que estão em UNEIS. Esse é o primeiro ponto. Pessoas que estão ali cumprindo medidas sócio-educativas e estão ali, e ali elas têm a sua saúde mental ainda mais fragilizada e mais fragmentada do que fora. Capacitação de pessoas para a compreensão da dor do luto. Isso é fundamental. Muitas vezes, uma ideação suicida pode surgir da perda de um cachorro, da perda de um amigo, da perda de um ente familiar. Então, a ideia de nós capacitarmos e vivenciarmos o luto, não o luto apenas pelo suicídio, mas o luto de uma maneira geral, de uma maneira ampla, enxergar o luto de uma maneira ampla, porque esse luto repercute na saúde mental de alguém. Lembrando que a dor, a dor do qual nós estamos falando, a dor é singular para todos nós. Ela não é a mesma para mim, não é a mesma para o Dr. Mauro, não é a mesma para o Dr. Lídio, o mesmo fato. Então, compreender isso é extremamente importante para que não existam julgamentos. uma terceira sugestão da Defensoria é fomentar o esporte. Uma quarta é fomentar a criação de grupos, por exemplo, de escotismo, onde você, grupos que valorizam, que têm valores éticos a serem construídos e preservados. E, do ponto de vista, deputado, do sistema de justiça, e aí eu incluo a Defensoria, Ministério Público, o que nós poderíamos trabalhar? Um mecanismo de monitoramento dessas políticas. Eu dou aqui como exemplo a radioterapia. Desde 2019, se os senhores voltarem e fizerem pesquisas, os senhores verão que a radioterapia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2018, em 2019, alcançava números altíssimos de pessoas que estavam aguardando. A partir de 2019, a Defensoria passou a monitorar esse serviço e, consequentemente, a fila foi reduzindo. Hoje, a fila está em ampla aceitação e nenhum paciente ultrapassa 60 dias, que é o prazo legal, para iniciar o tratamento. A Defensoria faz um monitoramento com as entidades que dispõem desse serviço de radioterapia e, a cada dois, três meses, nós nos reunimos. E as problemáticas visam serem solucionadas antes que elas sejam, tenham uma consequência maior. é claro que a greve dos médicos desse ano, início desse ano, não estava sob esse controle, mas é importantíssimo esse monitoramento, porque a ideia nunca é de sanção, a ideia é de construção, de compartilhamento, para que possamos encontrar soluções adequadas a isso. e, então, também eu vejo como pensar essa política da prevenção ao suicídio, não apenas do ponto de vista, então, da saúde, das entidades que trabalham a saúde, mas também chamar a esse dever também as instituições que trabalham a justiça, de modo que possamos construir mecanismos de prevenção e de compartilhamento para a funcionalidade do serviço e não pensando em sanção ao serviço. Vamos virar essa chave, vamos pensar um sistema de justiça que compartilhe e construa a funcionabilidade do serviço. Essas, então, seriam as propostas que nós temos aqui a apresentar. Muito obrigado. Obrigado.